O lançamento de novos imóveis residenciais no Brasil recuou 30% no primeiro trimestre. Os números foram divulgados nesta segunda-feira pela Câmara Brasileira da Indústria e Construção. É o nível mais baixo para o setor desde 2016. Fernando Nakagol traz esses detalhes para a gente. Preocupante, né Naka? Muito preocupante, Márcio. Os números foram apresentados hoje em tom de sinal quase vermelho na história para a indústria da construção. Porque a queda no número de lançamentos mostra que a cautela que estava sendo vista apenas ou majoritariamente entre os consumidores também está chegando de maneira muito evidente entre as empresas. Entre as empresas que levantam os prédios, os empreendimentos, as construtoras estão colocando o pé no freio diante da situação macroeconômica. Há sensação, Márcio, de que o cenário à frente não é de céu azul. Por isso, os lançamentos estão diminuindo e os números são, infelizmente, impressionantes. A gente tem os principais números divulgados hoje pela SEBIC, Márcio. Então, no primeiro trimestre deste ano, foram lançados 48.500 unidades residenciais à venda no mercado residencial. Essa é uma queda de 30% na comparação com um ano antes. Se a gente olha alguns segmentos, como Minha Casa Minha Vida, a queda é ainda maior, de 42%. Aqui a gente tem a queda por região e, na região norte, dois terços. Uma queda de dois terços no trimestre, na região norte, que é gigantesca, Márcio. Tem Amazonas, Pará, Tocantins, uma série de estados, apenas 399 apartamentos ou casas foram colocados à venda em lançamentos. As quedas expressivas em todas as regiões, Nordeste, Sudeste, com quedas superiores a 20% e, no Centro-Oeste, 42%, assim como no Sul, 41%. Na próxima tela, a gente tem o diagnóstico do pessoal da SEBIC para esse problema. Primeiro, falta de recursos para o financiamento do consumidor. Só para a gente ter uma ideia, a caderneta de poupança, Márcio, ainda é um grande motor do financiamento à casa própria no Brasil. Em um ano, a caderneta perdeu R$ 35 bilhões em depósitos. Em dois anos, a queda é de mais de R$ 50 bilhões. Se tem menos dinheiro na caderneta, tem menos dinheiro para financiar a casa própria. E outro problema absolutamente comum a vários setores da economia é o juro alto que inibe a construção e também a compra dos imóveis. O que o setor sugere? Primeiro, ampliar o uso de limite do FGTS. Atualmente, imóveis de até R$ 1,5 milhão podem ser financiados com o uso do Fundo de Garantia. Sugerem que haja uma elevação desses valores, principalmente para grandes cidades e também agora cidades médias, onde já está ficando difícil encontrar imóvel nessa faixa. Além disso, sugerem alterar os subsídios do Minha Casa Minha Vida e a redução do juro básico da economia, o que beneficiaria todo mundo. Isso é bem preocupante, Márcio, porque o número de lançamentos caiu 30% no trimestre e as vendas caíram também, mais ou menos, 10%. Isso quer dizer que a gente está diminuindo o estoque de imóveis. Se lá na frente não tiver lançamento de imóveis e a economia voltar a crescer, vai faltar unidades para os interessados. Isso faz o preço subir. E nesse momento também, um setor que contrata tanta gente, imagina só se está diminuindo, menos vaga de trabalho também. Definitivamente. Esse é um outro aspecto importantíssimo. Então, é um tema a mais ali na pressão sobre o Banco Central para tentar reduzir o juro. Obrigado, Fernando Nakagawa. Obrigado, Fernando Nakagawa.